Despertar a consciência de nacionalidade era o principal ideal dos românticos brasileiros. A primeira fase do romantismo brasileiro foi caracterizada pelo indianismo. Na prosa, José de Alencar foi um dos maiores defensores desses ideais. O seu primeiro grande sucesso literário foi o romance O Guarani, onde o autor transpõe para a língua portuguesa os hábitos e as tradições indígenas. Pessoal, prosa romântica brasileira. Vimos que o romantismo, em termos de prosa, em termos de romance, cumpriu um grande papel de lazer social. Na aula passada vimos o primeiro grande projetador brasileiro, o Joaquim Manuel de Macedo. Hoje, Alencar, o grande José Martíneo de Alencar. Aliás, já introduzimos Alencar na última aula, mostrando que a importância dele foi ter tentado imprimir uma personalidade artística ao Brasil e ter feito uma obra cíclica, uma obra de fôlego, tentando cumprir, talvez, um plano previamente traçado para espraiar-se, para abraçar toda a literatura brasileira, toda a literatura brasileira, em termos de tempo e espaço, toda a vida brasileira. É um apaixonado pela vida brasileira. Vimos, então, que ele escreve desde o Rio Grande do Sul até o Ceará, em todas as épocas, em todos os espaços. A classificação da obra do Alencar pode ser feita de acordo com vários critérios. Nós temos, então, primeiramente, o critério cronológico, cronológico da obra do Alencar. Está certo? Vocês têm aqui cinco minutos, está certo? O período pré-cabralino, pré-cabralino, ou seja, ele vai tentar mostrar o índio antes do contato com o colonizador, o Birajar, o senhor da seta, olha só, pré-cabralino. O período colonial, os seus romances indianistas, históricos, Irassema, Irassema, As Minas de Prata, As Minas de Prata, está certo? Os seus romances ou indianistas ou históricos. E o período imperial, o seu período contemporâneo, o período imperial, A Vilvinha, cinco minutos, A Vilvinha, cinco minutos. Quer dizer, ele fala do período pré-cabralino, do período colonial e do período imperial. Quer dizer, ele fala do seu passado remoto, do seu passado recente e do seu presente. Ele só não fez ficção científica, só não falou do Brasil, de Itamar e do seu Fusquinha, só isso. Porque o resto fez tudo, tudo. Passado remoto, recente e atualidade, a sua contemporaneidade. Agora, o critério mais usado para a classificação da sua obra, qual é? É o critério temático. Olha lá o critério temático do Alencar. E aqui, então, que nós temos a classificação tradicional. Romance urbano, romance regionalista, romance indianista e romance histórico. De acordo com o tema das histórias. Então, romance urbano, Lucila, Lucila. É uma história muito comum, uma história muito comum. A história da refinada cortesã, da prostituta de luxo, que se apaixona pelo seu mais dileto cliente. É uma história muito comum. Então, nos seus romances urbanos, o Alencar, ele apresenta, diferentemente do Macedinho, que apresentava uma visão maravilhosa da sociedade urbana do segundo reinado, o Alencar, ele apresenta uma visão meio pessimista, uma visão meio ruinzinha da sociedade imperial brasileira. Muitos veem isso numa causa autobiográfica. O Alencar era inimigo do imperador. Dom Pedro II, ele não se bicava, não se bicava. Tentou ser senador várias vezes. Dom Pedro II nunca o escolheu na lista que foi ao imperador para escolher. A eleição para o Senado era indireta. Os mais votados na província eram submetidos à convocação, à escolha do imperador. Então, ele via uma sociedade excessivamente corrompida pelo dinheiro, o moloque do dinheiro e os interesses. E Senhor é o seu grande romance, em que ele vai tematizar, sobretudo, o casamento por interesse, a força do dinheiro. Do dinheiro. Conta a história de Fernando Rodrigues de Seixas e Aurélia Camargo. É, são noivos, 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 noivos. Eles são pobres, 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 pobres. Eles dizem marré, marré, marré. Mas havia uma riqueza entre eles. O amor que os unia, o amor que os unia. Mas cá entre nós, o Fernandinho, ele tinha uma moral meio diminuta, meio pequena. Uma moral que se media por angstrom, meio angstrom. Ele quer subir na vida sem fazer esforço. E aparece uma oportunidade. O chefe da alfândega do Rio de Janeiro, o Amaral, o achava... Ele trabalhava na alfândega, não era funcionário. O achava bem apessoado, bonitão, tal coisa. Aí o Amaral chega para o Fernandinho e diz, Olha, Fernanda, eu tenho uma filha que está em idade de casamento. E faria muito gosto que você fosse o meu gerro. E se você se casar com a minha filha, a Adelaide, a Adelaide Amaral, a Amaralzinha, eu lhe dou um dote, um dote, tal coisa. Aí o Fernandinho, é, é. Vai para a Aurélia. Aurélia, não, Aurélia, você é a mulher da minha vida, Aurélia. Eu amo você, Aurélia. Você realmente... Passamos momentos inesquecíveis, Aurélia. Momentos inesquecíveis. Eu jamais me esquecerei daquele pequenininho que fizemos na Praia Grande, Aurélia. Ah, aquele franguinho frito que você me preparou, Aurélia. Me preparou, Aurélia. Nunca me esquecerei que você aparou aquela gotinha de gordura que caiu aqui no meu queixo com a sua linguinha maravilhosa, Aurélia. Que lindo, que lindo. Depois fizemos croquetes, croquetes de areia. Ah, e vamos para o mar, nadamos, nadamos. Mas não vai dar, Aurélia. Pinto aí, lance legal. Aí, tchan, tchan. Eu vou para o Uruguai fazer uma operação. A Aurélia fica mordida, fica mordida. Porque você ser abandonada por outra, é duro, mas tudo bem. Mas ser abandonada por dinheiro, por dinheiro, vai se casar com Maralzinha por dinheiro. Nesse meio tempo, acontece milagre. Morre um voo da Aurélia, que eu nem sabia que existia. E a Aurélia fica, fica rica. A Aurélia fica milionária, fica milionária. A Aurélia fica rica, 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 rica. A Aurélia fica rica, Luciana, fica rica. Ah, milionária. E aquela mulher, agora ele vai se desbandar. Nasce na aurora fluminense uma nova estrela. Ninguém disputou o cetro. Era a rainha dos salões. A deusa dos noivos de disponibilidade. E vai escrever a Aurélia várias páginas, cabelinho por cabelinho, madeixa por madeixa. A testa, a sobrancelha, os olhos da Aurélia, o nariz da Aurélia, os lábios da Aurélia, a boca, os dentes da Aurélia, o queixo da Aurélia, as orelhas da Aurélia, o pescoço. As espáduas, os seios da Aurélia, o ventre, os quadris da Aurélia, a barriga da Aurélia, as pernas da Aurélia, o joelhinho da Aurélia, os pés da Aurélia. Dedinho por dedinho, artelho por artelho, unha por unha. Aqueles pés maravilhosos colocados num babuche, recoberto por chamalote, cor de rosa com pompom branco. Mas aquela mulher rica e bonita só tem uma vontade na vida. Vingar-se daquele homem que a jogou na lama. A Aurélia tem um tio, o tio Lemos, que é o tutor dela. Tio Lemos, vá lá, vá lá, diga para o Fernando, que é uma mulher no Rio de Janeiro rica e bonita e que quer desposá-lo. E para isso lhe oferece dez vezes mais do que o dote que o Amaral lhe ofereceu. O Fernando vai escutar o propósito. A mamãe passou açúcar aqui, a mulheria está doida, é legal. Vai se casar, dá uma desculpa para a Amaralzinha, recebe o adiantamento dessa pretendente desconhecida e dispensa a Amaralzinha e vai se casar com uma mulher que ele nem sabe quem é. Dias antes do casamento ele descobre que é a Aurélia. Meu Deus, a Aurélia, a Aurélia, que coisa maravilhosa. Depois de tudo que eu lhe fiz, ela ainda me quer. Ela ainda me quer. Casam-se, os convidados vão embora, ela sobe e coloca um roupão de cetim, de cetim verde. Ele vai lá. A Aurélia, aqui? Não, ela o despreza. Eu o comprei. Frente à sociedade, viveremos como um casal perfeito. Entre nós, perfeitos desconhecidos. Mas Aurélia, nem hoje. Xó, praga, vai embora. Meus amigos, Fernando, agora eu escravo, ele precisava arrumar dinheiro para resgatar a sua liberdade. E o Fernando, meus amigos, ele vai encontrar uma maneira nova, revolucionária e inovadora de ganhar dinheiro. Eu não sei como é que ele foi descobrir essa maneira de ganhar dinheiro, não sei. Ele foi trabalhar. Ele montou um negócio de coxas, carros de aluguel e vai indo, vai ganhando dinheiro, vai indo, vai indo, vai indo, vai indo. Ele tem dinheiro. Ele tem dinheiro. Chega pra Aurélia. Toma o dinheiro, Aurélia. O dinheiro é seu. Não quero, Fernando. Pode ir embora. Pode ir embora. Você é livre. Aurélia, eu faço questão. Eu faço questão. Aurélia, tome. Não, Fernando. Sim, Aurélia. Não, Fernando. Sim, Aurélia. Não, Fernando. Sim, Aurélia, oh, Fernando. Aurélia, Aurélia, Fernando. Aquele amor, brasa adormecida, surge com uma chama flamejante. Eles abraçam-se. Eles acariciam-se. Eles beijam-se. Imagina aquela cama gigantesca, recoberta por um lençol de cetim corde rosa, hein? Cai em cima da cama. Escorrega, né? Porque cetim corde rosa escorrega. É, ah, cai debaixo da cama ali, é, vi infeliz para sempre. Ah, aquela trilha sonora, aquela música do amado Batista, ou então do Odairi José, Eu Amo a Sua Mãe, ali, de pano de fundo. O amor vence, o romance romântico. Quase o dinheiro vence. E venceu o amor com dinheiro, é claro. O grande romance, Senhora, Urbano. Mas o Alencar escreveu vários outros romances. Olha lá. O romance regionalista. O tronco do IP. O tronco do IP. O gaúcho, famoso, não é? O gaúcho. Normalmente idealizando, idealizando a figura, não é? A figura do campo brasileiro, da selva brasileira. É o campo. Depois vocês têm o romance indianista. O grande romance indianista. O índio brasileiro lindo, maravilhoso, forte, gentil. Nunca tem malária, nunca tem esquistossomosa, nunca tem cólera, não estupra ninguém. É o grande índio brasileiro. Vocês têm a Iracema. Iracema que é o mito da pátria brasileira. O primeiro brasileiro, primeiro cearense, filho de Iracema e de Martim Moacir, o filho da dor. É uma espécie de poema em prosa. Porque o Alencar usa esquemas da poesia nesse romance. Verdes, mares, bravios de minha terra natal, onde canta a jandaia nas frondes da cardaúba. Contando a Iracema. Iracema, virgem dos lábios de mel, que tinha os cabelos mais negros do que as asas da graúna e a pele morena, cor de jambo, com gosto de chocolate. E não é qualquer chocolate, não. Não é garoto, pano. É chocolate suíço, coisas assim. Iracema. É anagrama de América, né? A-me-ri-ca. América. Ou seja, a América. É, digamos, a aventura americana. E vai surgir aí um moreno, um mestiço tropical. O Guarani também, de uma certa maneira, é isso. Inclusive, o Guarani é uma espécie de romance histórico também. Porque com o Guarani você tem a formação também da nacionalidade brasileira, a história do Peri. Os Maris, uma família de portugueses que se instala às margens do rio Paquequer, utilizados pelos índios, que vêm neles dominadores. Tem os espanhóis também, que jogam os índios contra os portugueses. Mas sempre, sempre os índios, os índios, os portugueses, desculpe, são defendidos pelo índio Peri. Índio Peri, que é apaixonado pela bela Cecília de Maris. A bela menina, filha dos Maris. A Ceci, Ceci. Ah, linda. E a Ceci do começo, sabe? Sabe aquele chá rolar? Ah, meu chá rolar. Aí uma índia é morta, os portugueses são acusados, os índios invadem, invadem a fazenda dos Maris. Aí o Peri salva a Cecília, carregando-a nos braços. Chegam às margens do rio Paquequer. O rio Paquequer havia transbordado, choveu muito anteriormente. E o nosso amigo Peri, Peri como se fosse um ramo dos trópicos. O rimento peniquim abraça-se ao tronco de uma palmeira e arranca a palmeira com as suas próprias forças. Joga a palmeira no rio e ele e Ceci vão deslizando, deslizando, deslizando. E o rio Paquequer faz uma esquina. Sabe aquela esquininha ali? Nessa esquininha vai ser concebido o primeiro brasileiro, fruto de um amor entre duas raças. Que bonito, hein? E depois o romance histórico, tematizando aspectos históricos do Brasil colonial. As Minas de Prata, a Guerra dos Mascates. As Minas de Prata e a Guerra dos Mascates, tematizando aspectos importantes do Brasil colonial. Fatos importantes da história brasileira colonial. Meus amigos, a próxima aula falaremos dos regionalistas e de Manuel Antônio de Almeida fechando a prosa romântica brasileira. Um grande abraço. Tchau.